Música Uma das regiões mais charmosas de Curitiba, o bairro Água Verde, recebeu recentemente um belíssimo presente da incorporadora Rossi, o Pátio das Palmeiras, que inclusive já está com as obras em ritmo bastante acelerado e a previsão de entrega é para dezembro já do ano que vem, dezembro de 2013. E olha, a oportunidade está batendo a sua porta, porque os apartamentos são maravilhosos. Dois dormitórios com uma suíte, 75 metros quadrados de área privativa. Três dormitórios com uma suíte, 94 metros quadrados. E lembrando, todos com duas vagas de garagem cobertas. A Rossi também tem disponibilidade ainda para coberturas duplex, com 150 a 184 metros quadrados, com disponibilidade de duas a três vagas e também apartamentos gardens, de 138 a 250 metros quadrados. E sem falar na estrutura de lazer, que são mais de 20 itens, incluindo piscinas, espaço gourmet, espaço mulher, tudo para você morar muito bem. O decorado é simplesmente fantástico, você tem que conhecer. Aqui na rua Palmeiras, 582 no bairro Água Verde, o telefone 40030980. Eu acabei de te apresentar Pátio das Palmeiras da Incorporadora Rossi, agora é só aproveitar.